Conservação da Energia Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael. Vamos começar mais uma aula de Física 1 para o PISME e para o ENEM. Será a nossa 25ª aula e nessa aula falaremos sobre conservação da energia. Como de costume, vamos seguir o livro e debater os principais tópicos. Os problemas relacionados com a produção e o consumo de energia ocupam diariamente os noticiários de TV, rádios e jornais e constituem uma preocupação constante do governo e da população de todas as nações do mundo. Por estes noticiários, você já deve saber que, se um país possui grandes reservas de energia, ele terá a possibilidade de se desenvolver. Pois, além de poder exportar parte dessa energia, ele poderá utilizar para instalação de indústrias, iluminação, aquecimento, locomoção de veículos, etc. Você vê, então, que a energia desempenha um papel muito importante no mundo atual, sendo justificável que procuremos conhecê-la melhor. Neste capítulo, faremos uma introdução ao assunto de energia e, em capítulos posteriores, teremos a oportunidade de ampliá-lo. Iniciaremos nosso estudo introdutório com o conceito de energia e de uma grandeza denominada trabalho, que está relacionada com a medida de energia, como será visto no desenvolvimento do capítulo. Ok, gente, antes de prosseguir, vamos entender o que é energia. Bom, tudo é energia. Tudo, absolutamente tudo que você vê, cheira, sente, toca, tudo é energia. Trabalho é energia, calor é energia, eletricidade é energia, tudo é energia. Absolutamente tudo. O meu corpo é energia, o seu corpo é energia, as paredes, a terra, o sol, tudo é energia. Só que, a energia se manifesta de maneiras diferentes. Então, essas manifestações diferentes da energia, que são objeto de pesquisa nos doutorados de física. Mas, aqui, nós vamos nos ater a formas clássicas da manifestação da energia. Como vocês já estudaram calor, estudaram eletricidade, vamos estudar agora o trabalho, que é uma manifestação da energia. A massa, também, segundo Albert Einstein, massa e energia são coisas diferentes, mas que representam a mesma coisa. Matéria é energia confinada. Isso que o Einstein nos ensinou. Matéria é energia confinada. Mas, como isso é assuntos avançados para pesquisas e doutorados em física, não iremos nos preocupar com isso. e iremos nos preocupar somente com conceitos que cairão na prova do Enem e do PISME. E esse conceito que nós iremos falar aqui nesse momento é o conceito de trabalho. Trabalho de uma força. Consideremos um corpo sendo arrastado sobre uma mesa horizontal, submetido à ação de uma força F, como mostra a figura aí do lado 8-1. A força F está sendo realizada e ela realiza um trabalho. Suponha que a força F seja constante e que o corpo se desloque de uma distância D. Sendo o θ o ângulo entre F e a direção de deslocamento do corpo, define-se o trabalho T realizado pela força F de maneira seguinte. O trabalho da força constante F que forma com o deslocamento de um ângulo θ é definido por T é igual a F vezes D vezes o cosseno θ. Então você olha aí para a figura, você vê que tem um ângulo de atuação dessa força, né? Se essa força atua horizontalmente, o trabalho é máximo. Se essa força atua verticalmente, o trabalho é zero. Aí você tem nessa figura uma curiosidade sobre o petróleo. Não vamos perder nosso tempo com isso. Temos aí também uma biografia do físico inglês Jiu, que também teve muitos experimentos na área de conservação da energia. Analisando a figura 8-1, vemos facilmente que F cosseno θ representa o módulo da componente da força F na direção do deslocamento D, que vamos designar por FD. Isto é, FD é igual a F cosseno θ, né? Então, você vai ter um deslocamento horizontal. Então, esse FD vai ser Fx, porque o x é o eixo horizontal. Mas, se você quiser compor os eixos coordenados em outra direção, aí você também tem essa liberdade. Observe que o trabalho sobre o corpo é realmente realizado apenas pela componente FD. A componente Fn na direção vertical não causa deslocamento, portanto, não causa trabalho. Assim, temos que o trabalho é igual a F vezes D vezes o cosseno de θ, que vai ser igual a FD vezes D, né? Então, isso daqui se reduz a isso. Por quê? Porque FD é igual a F vezes o cosseno θ. Ok, gente? Nós devemos entender esses conceitos para poder fazer os exercícios. Destacando, temos que quando uma força F atua sobre um objeto em movimento, em direção inclinada, em relação ao seu deslocamento D, apenas a componente da força paralela ao deslocamento realiza o trabalho. O valor deste trabalho é dado pela expressão que nós acabamos de ver, que é FD cosseno θ, ou simplesmente FD vezes D. Ok? Pela equação de definição de trabalho, lembrando que cosseno θ é um número adimensional, ele não vai possuir unidade, vemos que a unidade de medida dessa grandeza no sistema internacional é Newton vezes metro. Esta unidade é denominada Joule, ou Joule em português, Joule em inglês, em homenagem ao físico que estudou isso daí, chamado James Joule, que desenvolveu vários trabalhos no campo de estudo da energia. Então, um Newton vezes metro é igual a um Joule ou um Joule, que é a unidade no sistema internacional. Unidade de trabalho no sistema internacional. Vamos aos comentários aqui relacionados a isso. Na definição de trabalho, Estão envolvidos duas grandezas vetoriais, que uma é o deslocamento, o deslocamento tem o seu eixo, você tem um eixo X, um eixo Y, um eixo Z, e por aí vai, e você vai compor esse deslocamento com coordenadas, e a força também atua de forma vetorial, ela possui coordenadas. Então, mas aí o trabalho é uma grandeza escalar. O livro aqui nos fala que o trabalho é uma grandeza escalar. Por quê? Porque você está fazendo o produto escalar, não sei se vocês já viram isso em matemática, quando você faz o produto escalar entre duas grandezas vetoriais, você tem como resultado uma grandeza escalar. Então, apesar de o trabalho ser composto do produto entre duas grandezas vetoriais, ele mesmo é uma grandeza escalar. Consideração número 2. Observe que, se uma força for aplicada a um corpo, este corpo não sofrer um deslocamento, a equação nos mostra que o trabalho dessa força é nulo. Então, deve haver um deslocamento. A força pode ser grande, mas se não há deslocamento, então não há trabalho. Assim, se uma pessoa sustenta um objeto sem deslocá-lo, ela não estará, do ponto de vista da física, realizando o trabalho. É necessário o deslocamento. Embora, pelo conceito vulgar de trabalho, essa pessoa estaria trabalhando. Então, você percebe que a grandeza do trabalho definida na física nem sempre coincide com os conceitos populares de trabalho. Influência do ângulo θ. Consideremos um corpo se deslocando de uma distância d igual a 2 metros submetido à ação de uma força de 10 N. O trabalho realizado por essa força dependerá naturalmente do ângulo θ que ela forma com a direção de deslocamento do corpo. Muito importante isso aqui, ter simplesmente direção de deslocamento do corpo. Podemos destacar as seguintes situações. A força F atua no mesmo sentido do deslocamento. Neste caso, o θ é igual a zero, então, o cosseno de zero é máximo. O cosseno de zero é 1. Então, temos aí que Fd cosseno θ vai ser igual a F vezes d. Então, nós temos um trabalho de 20 J. No número 2, quando a força é perpendicular ao deslocamento, então, o ângulo θ é 90 graus, não vai haver trabalho, porque o cosseno de 90, o livro errou aqui, mas o cosseno de 90 é zero. Aqui está escrito que 90 graus é igual a zero. Não é isso. O cosseno de 90 graus, que é igual a zero, então, você tem que o trabalho é zero. A direção de deslocamento é 1, a força está atuando de forma perpendicular, não causa trabalho. Então, quando uma força atua de forma perpendicular ao deslocamento, ela não realiza trabalho. Na consideração número 3, a força F atua em sentido contrário ao deslocamento. A força atua tendendo a retardar o movimento do corpo. Então, esse trabalho aqui vai ser negativo, né? Negativo porque você tem um trabalho de frenagem. Você tem um trabalho de frenagem. A força não está trabalhando no sentido de acelerar o corpo, ela está freando o corpo. Então, a força F atua em sentido contrário ao deslocamento. A força atua tendendo a retardar ou frear o movimento do corpo. Neste caso, temos que θ é igual a 180 graus, né? Vemos aqui que o cosseno de 180 graus é o contrário do cosseno de zero graus, que é igual a menos 1. Então, fazendo os cálculos, nós atingimos que o trabalho de frenagem é igual a menos 20 joules. Basta aplicar as fórmulas, né? Tentem entender os conceitos de trabalho, né? Trabalho é energia, né? Trabalho é energia. E ele é energia desprendida por uma força ao... Né? É isso aí. Para realizar algum trabalho, né? Observe que o trabalho realizado pela força é, então, negativo. De modo geral, podemos dizer que quando o ângulo estiver compreendido entre 0 e 90 graus, como na figura 85A... Aqui, ó, 85A... Não, 85A é aqui, ó. Desculpa. 85A. Quando o ângulo for entre 0 e 90 graus, como na figura, o trabalho da força será positivo, pois o cosseno θ, nessas condições, é positivo. Se o ângulo estiver compreendido entre 90 e 180, como nessa figura aqui, o trabalho será negativo, uma vez que, neste caso, o cosseno θ é negativo. No primeiro caso, o trabalho positivo, a força está colaborando para aumentar o valor da velocidade. No segundo caso, o trabalho negativo, a força tende a frear ou diminuir a velocidade, né? E no caso de θ ser igual a 90 graus, a força não faz muita coisa, no sentido de conservar ou frear o movimento, né? O trabalho dela é igual a zero. Bom, agora, vamos falar sobre a força resultante. Você pode ter várias forças atuando, né? Como aqui, por exemplo, você tem nessa figura aqui, várias formigas puxando uma para cada lado, né? Você vai ter uma resultante, nem sempre... Nem sempre a resultante vai estar na direção da formiga mais forte. Pode ser que você tenha a resultante em outra direção. Suponha que um corpo esteja se deslocando sobre a ação de várias forças, como mostrado na figura 8-6. O trabalho que cada uma dessas forças está realizando é calculado pela equação. Tração, né? Tração não, desculpem. Trabalho é igual a força vezes distância vezes o cosseno θ. Isso aqui é a definição, né? É a expressão que nós vamos usar para trabalho, né? Força vezes distância vezes o cosseno θ. Podemos calcular o trabalho total dessas forças de duas maneiras, adicionando os trabalhos T1, T2 e T3, realizados pelas forças F1, F2, F3, etc. Ou determinando a resultante dessas forças e calculando o trabalho desta resultante. É melhor calcular pela resultante, né? Para você não ficar fazendo o cálculo, se necessário, você calcula a resultante primeiro, depois você calcula o trabalho da resultante. Em geral, é mais cômodo usar o primeiro processo, pois nele estaremos adicionando grandezas escalares, enquanto no segundo teremos que operar com grandezas vetoriais. Então, o trabalho total realizado pela resultante de um sistema de forças é igual à soma algébrica dos trabalhos que cada uma dessas forças realiza. Isto é, T igual a T1 mais T2 mais T3, etc. Agora, vamos ver aqui um exemplo, né? Suponha que na figura 8-6, as forças exercidas pelas formigas sobre a folha tenham os seguintes valores e direções. F1 é igual a 2 vezes 10⁻⁴ N, F2 é 4 vezes 10⁻⁴ N, F3, 2 vezes 10⁻⁴ N, F5, 5 vezes 10⁻⁴ N. Você tem aqui várias formigas puxando cada uma para uma direção. Então, a formiga número 1 vai puxar na direção do deslocamento da folha com θ igual a 0 graus, a formiga 2 formando um ângulo de 30 graus com deslocamento, a formiga 3 perpendicular ao deslocamento, então nós já sabemos que a formiga 3 não vai realizar trabalho, e a formiga 4 no sentido contrário ao deslocamento com θ igual a 180 graus. Se a folha for arrastada de uma distância d igual a 2 metros de A para B, então o sentido é esse daqui, de A para B. Então, você vai ver que essa daqui não realiza qualquer... Não, essa aqui não. Essa daqui não realiza qualquer tipo de trabalho porque está perpendicular ao movimento. Então, o exercício vai nos dizer isso. Sabemos que o trabalho é dado por Fd cosθ. Teremos para cada formiga os seguintes trabalhos. Trabalho da formiga 1, só aplicar a fórmula, lembrando que o cosseno de 0 é igual a 1. Temos aí o trabalho de 4 vezes 10⁻⁴ J para formiga 2. Nós temos a mesma aplicação dessa fórmula aqui. Lembrando que o cosseno de 30 você pode usar uma calculadora. No dia lá, eu não sei se você vai poder. Caso você possa, use a calculadora. Caso você não possa, é necessário levar isso em memória. O trabalho, então, da formiga 2 vai ser 6,9 vezes 10⁻⁴ J. Como nós já tínhamos antecipado, para a formiga 3 o trabalho é zero, pois o cosseno de 90 graus é zero. E para a formiga 4 nós temos um trabalho negativo de menos 10 vezes 10⁻⁴ J. Agora, na letra B, vamos determinar o trabalho total realizado pelas formigas. Então, basta fazer tudo isso aqui, né? Nós já estamos referenciados, porque nós, ao usarmos, prestem atenção, hein, gente? Ao usarmos o cosseno, ao usarmos o cosseno, nós já colocamos tudo referenciado ao eixo X. Então, não precisa trabalhar com unidades de vetor, porque já vai estar tudo referenciado sobre o eixo X. Basta somente fazer a soma, né? E quando nós somamos, nós obtemos como resultado 0,9 vezes 10⁻⁴ J no sentido do movimento, que é de A para B. Ok, pessoal? Essa foi a aula sobre trabalho. Na próxima aula, nós vamos falar sobre potência. Ok? Tchau! Tchau! Tchau!